Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Yacti Esquisitão, Mario aqui rapaziada Hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do canal JJJJ para os mais vinti Cara, que é esse aqui ó, Skinwalkers, são bizarros Cara, eu tô trazendo esse vídeo relativamente cedo Porque eu não vou mais fazer vídeo do JJ a noite não Porque é ruim, sabe? Eu só vou fazer quando for em live, porque é a noite Porque aí vocês estão comigo, eu não fico com medo Não tá de dia assim, tá tranquilo né, a gente consegue trazer Mesmo assim já é meio complicado, mas eu vou trazer isso aqui pra vocês Já comenta se vocês querem mais vídeos do JJ Tem uma playlist só do JJ, ela vai tá aqui no finalzinho do vídeo Que vai tá aqui lá na Maratona e dá essa moral Comente os próximos vídeos que você quer ver rapaziada O seu comentário ajuda demais, cara Lembrando que se você quiser dar uma força pro canal, vire membro Se não quiser virar membro, só deixa o like e se inscreve que já ajuda pra caramba Tranquilinho? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Que isso cara? Nos Estados Unidos tem que ter um fuzil Depois dos vídeos dos intrusos, meu amigo Caraca, essa música é de algum seriado, cara Ou filme Silent Hill, cara Silent Hill, mano Em regiões rurais, conseguimos perceber uma mudança de paradigma As pessoas que vivem lá, acreditam no sobrenatural E o que dizer de uma tribo que formou a sua história em contato com a natureza? Os Navajos são um dos maiores grupos étnicos nativo-americanos dos Estados Unidos Com uma população de mais de 300 mil pessoas Eles são conhecidos por sua rica cultura, tradições e línguas distintas Sendo considerados uma das tribos mais importantes e conhecidas da República Caraca, apajado, assim Eu não duvido de nada, cara Eu não sou um cara cético Eu sou um cara que é que eu acredito, meu Os maiores dessa tribo está começando a se provar verdadeira devido à internet Os Navajos têm uma forte conexão com a natureza e a espiritualidade E acreditam firmemente em criaturas assustadoras As quais foram apelidadas de Skinwalkers Segundo a tradição da tribo, os Skinwalkers são seres malignos que praticam bruxaria e a feitiçaria Eles possuem a habilidade de assumir a forma de animais e até mesmo humanos Acredita-se que eles se alimentam do medo e da anguxa das pessoas as quais perturbam E durante as frias noites na floresta, os Skinwalkers ficavam ao longe Observando os nativos e se alimentando da sua energia Por isso, a tribo costuma evitar mencioná-los pelo nome em conversas Pois acredita-se que isso possa atrair a sua atenção e atraí-los para a sua casa Por isso, assista esse vídeo por sua conta e risco Como eu falei, eles se alimentam do medo e da angústia Esses seres se tornam ainda mais perigosos Mano, esse bicho é muito feio, cara É que ele tá com a orelha pra trás, né Ai Eu querendo espirrar Olha que é isso aí que misericórdia, cara Olha isso aí, mano Lembrando, se você quiser fazer vídeos iguais esses Aprender sobre o YouTube E ainda levar um material extra pra estudar onde quiser em formato de e-books Meu treinamento de edição de vídeos vai tá aqui na descrição Então tem mais enrolações Aqui ele tem de memes Vários relatos sobre essas criaturas falam que elas podem tentar imitar o nosso comportamento Uma de suas formas estranhas de se aproximarem Eles podem fazer isso de diversas maneiras Inclusive pedindo ajuda Este homem estava a mais de 20 quilômetros da rodovia Em uma trilha de moto pela floresta Em um certo ponto Ele acha um obstáculo Uma árvore caída no trajeto Para ele Facilmente contornável Para aqueles que acreditam em Skinwalkers Uma armadilha Perceba a energia que o homem sentiu Não é um gato não A presença maligna das intenções da criatura fez com que o homem fugisse na mesma hora Muitos dizem que esse era um leão da montanha Mas eu considero muito a inteligência do homem por ter fugido dali Se fosse um filme de terror com certeza ele teria continuado O problema é quando esses seres vão atrás de você E depois desse vídeo verá que é fácil identificá-los Pois vamos pegar o exemplo de um antílope A reação mais normal deste animal como uma presa É a fuga Mas às vezes Estranhamente Eles não fogem Neste vídeo, por exemplo Um homem é obrigado a parar o seu carro Porque um antílope estava parado no meio da rua Antes da gravação, segundo dados Ele estava imóvel lá por algum tempo É quando o homem decide sair do seu carro E isso acontece Oxi Ai filha da... Quem acredita de fato nas lendas dos Skinwalkers Chegou à conclusão que esta foi alguma espécie de armadilha Pois apenas quando o homem desce do carro A criatura má formada aparece E esse nem é o pior caso O real problema é quando essa criatura sente a sua energia E vai até a sua casa para visitá-lo Este comportamento é definitivamente algo bizarro E ele pode ocorrer Qual é essa, mano? Na sua casa Com o seu próprio mascote de estimação Milhares de pessoas começaram a gravar comportamentos Caraca, eu fui pegar até uma água ali, velho O que torna a teoria dos nativos ainda mais... Esse cachorro parece aquele maluco da Copa Lá com a bandeira assim, não parece? Essa seria uma forma dessas criaturas Se alimentarem da energia de humanos De uma maneira fácil Pois muitos não percebem que aqueles... Não são seus animais Este homem aqui, por exemplo Notou que seu cachorro estava o seguindo de uma maneira incomum Já ciente dos Skinwalkers Ele decide fazer um teste E olha o que aconteceu Merlin, senta Voltando 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 Lá Você não é meu cachorro Meu cachorro não sabe como fazer nenhum treco Oxi Na floresta, há coisas que não sabemos Em uma delas, um grupo de pessoas que estava caminhando perto de uma Aqui no Brasil, não tem, né? Um homem agindo de uma forma incomum Ele parecia estar angustiado Preocupados, eles se aproximaram para se certificarem Que o homem estava bem E olha o que eles gravaram É esquizofrênico PINGA, PINGA Isso aí é PINGA Capturadas por câmeras Em uma delas, alguns jovens estavam acampando na floresta No decorrer da noite, eles ouviram vários barulhos E o que eles filmaram Foi bizarro Carinha em choque Eita porra Segundo o relato de indígenas experientes Quando os Skinwalkers tentam imitar humanos O resultado nunca sai como esperado A criatura se confunde entre o comportamento animal e humano Por isso, alguns animais andam de pé E humanos se rastejam Mas o fato mais assustador sobre isso É que quando eles aparecem como humanos A sua sede por medo está tão aguçada Que ele irá te perseguir aonde você estiver Os sons que eles emitem Variam de imitações baratas de vozes e animais Há até sons bizarros Que podem te causar medo E consequentemente Te tornar uma vítima muito fácil Um fato interessante e assustador É que quanto mais longe eles soam Mais próximos eles estão Muitos confundem os sons de Skinwalkers Com onças ou leões da montanha Mas se eles se disfarçam de animais O que impedem de emitirem sons Como esses Para te deixarem com medo Dê uma olhada Meu amigo Meu amigo Meu amigo Por fim Ah meu amigo Nunca fale sobre Skinwalkers em sua própria casa Assim como eu estou fazendo Apenas falando sobre eles Eles são muito atraídos para aquele local Eles estão mais interessados em causar medo em você Então se você não demonstrar Eles o deixarão em paz Não saia em terras rurais à noite Ao sentir medo Eles vão te encontrar Se você gostou do vídeo Não esquece do like Meu treinamento Tá aqui na descrição Caso você queira fazer vídeos E consequentemente Também ganhar dinheiro Em casa Assim como eu estou ganhando Recomendo você Dar uma olhada Não se esquece do like Aqui foi o JJ Muito obrigado Para assistir Rapaziada acabou Deixa eu dar o like aqui Cara Que isso cara Cachorro feio da pele Mano assim Não vamos falar né O JJGG falou que não é para falar Então não vamos falar Mas cara Que vídeo coisado Mano Você é louco mano É assim Não é que eu tenho medo É que é Não tem como cara Tem coisas assim Que a gente desconhece Mas a gente não desacredita Entendeu rapaziada Eu não desacredito de nada Eu não desacredito de nada Mas rapaziada O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Lembrando que o link do vídeo original Está na descrição Tem€19 do JJJJD vai estar aqui No finalzinho do vídeo Vai estar aqui Eu acho que já está mostrando para vocês Vai lá em maratone Tranquilinho Um forte abraço Valeu e falow